Quer seja curto ou comprido, quer seja fino ou mais grosso, é um órgão muito grito, não dê espinhas nem osso. De incalculável valor é um só, ninguém tem mais, e representa no amor um dos papéis principais. Quando uma dama aparece, é-lhe a pular com ardor, se é rapaz, logo estremece, se é velho, não tem vigor. E o seu nome não é feio, tem sete letrinhas só, tem um R e um A no meio, começa em C, finda em I. Nunca se encontra sozinho, vive bem acompanhado, por outros dois órgãozinhos junto de si, lado a lado. E o nome destes, porém, não oferece confusões, tem sete letras também, tem L e termina em I. E para evitar questões, os órgãos desta adivinha são o coração e os pulmões. Ora bem! E aí Aplausos